Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um... faço certeza que é uma OCP, então vou falar de OCP mesmo, que é uma oficina de criação de personagens. Eu não tenho certeza, na verdade, mas eu vou fazer como uma OCP. E o tema seria a influência passiva. O que é uma influência passiva? Vou debater aqui, né? Uma coisa que eu tava pensando por causa de algumas coisas que eu tava vendo de vídeos, né, de pessoas que falam o seguinte, é uma lógica que eu vou desenvolver, elaborar um pouco aqui, social, né? Psicológico-social. Bom, de maneira espontânea também, eu vou também fazer uma influência passiva ao elaborar isso. Por quê? Porque é o seguinte, você tem uma situação onde alguém não tem uma voz de comando, onde alguém não tem uma espécie de força ou ação coerciva, mas sim tem apenas uma influência de tomada de posição ou de pensamento. Por exemplo, você não tá ali convivendo com aquele núcleo de pessoas. Digamos, tem um grupo ali que é um grupo popular na escola, ou alguém no trabalho que tem amizade com as outras pessoas, e ele se comporta de um determinado modo que alguém que está distante, e não necessariamente excluído, mas distante desse grupo, observa esse grupo como algo que lhe faz sentir necessidade de ser aceito pelo grupo, necessidade de estar sendo reconhecido, estar inserido dentro do mesmo calor humano, dentro da mesma frequência social. É uma coisa extremamente social. Essa frequência social faz com que o seu comportamento individual se guie, se instrumentalize, se mecanize, pode dizer assim, se programe a cumprir certos critérios para que você corresponda, mesmo que não esteja de fato próximo ao grupo, mas corresponda ao respeito que você prestou em relação ao grupo, ao reconhecimento que você prestou em relação àquele grupo. e você vai tentar se assemelhar àquele comportamento, mesmo que você não esteja vinculado àquele grupo, não esteja dentro do círculo de relações deles. Se você entrar dentro do círculo de relações, estiver dentro de fato ali, tipo amizade, contato, proximidade, você vai se moldar. se moldar no sentido de dialogar. Dialogar no sentido de usar a mesma linguagem. A mesma linguagem é o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, a mesma crença, a mesma lógica, o mesmo direcionamento e as mesmas conclusões. Ou seja, cultura. Você faz parte da cultura. Cultura de grupo no caso. Então, quando você está dentro do grupo, se você está fora do grupo e talvez não queira necessariamente entrar dentro do grupo, o que que você faz? Você instrumentaliza, respeitando a ideologia que propaga-se, que emana daquele sistema, emana daquele reconhecimento que você, o respeito que você vinculou e direcionou em relação àquele grupo. E você começa a mimetizar. Mimetizar e se comportar igual. É influência passiva. E quando eu vejo o vídeo no YouTube, que são pessoas como youtubers, os mais diversos, falar isso daqui não é o que você tem que fazer. Simplesmente estou debatendo um tema de maneira neutra aqui, porque eu quero me expressar. É igual eu faço aqui no canal. Eu faço de maneira filosófica e reflexiva, entre aspas, filosófica e reflexiva, para me expressar mesmo. É pura expressão. É puro canal roteiro. É puro diário. Diário é a palavra certa. Diário de bordo. O caso é, quando você ouve e cria empatia, mesmo que você esteja distante da pessoa, você vincula afetivamente e pensa, nossa, essa pessoa, vou reconhecê-la. As ideias, mesmo que você não concorde com elas, mesmo que você não defenda as mesmas ideias, lentamente, se você se manter vinculado ao contato, vinculado no sentido de submisso ao respeito, não à força, porque o cara não está te controlando. A pessoa está só falando a ideia dele. Mas você começa a se vincular à metodologia de pensamento, vincular à metodologia de conclusão. Isso é influência passiva. Você vai se influenciando e vai se vinculando e, de fato, se reconhecendo como amigo, como alguém ao lado, mesmo que não esteja ao lado da pessoa, mesmo que a pessoa esteja distante de você. E você pensa que é estar em contato com ela. Isso acontece muito hoje em dia em mídia social, nas mais diversas. Você está ali vendo vídeo em cima de vídeo, interagindo e interagindo por dias e dias, horas e horas, com um youtuber, com umas pessoas, e vai mixando o piano e colando, lentamente, gradualmente, sedimentando, aumentando o grau de vínculo que você tem com esse indivíduo, com essa personalidade, com essa identidade alheia. E nisso você vai aderindo a opiniões, aderindo a racionalizações, aderindo a crenças. Isso é movimento de manadas. É sutil, é sutil, mas é interessante. Por quê? Porque você vai lentamente se tornando um membro da comunidade. A comunidade é o indivíduo ao qual você quer pertencer, ao qual você quer se vincular. Esse indivíduo, por sua vez, que está te influenciando, ele também é vinculado a outras estruturas, outros pensamentos, outras lógicas, outras influências. Isso é propagação de comportamento cultural indireto. É fenomenal. É fenomenal por quê? Porque, por exemplo, ah, eu vou dar um exemplo pessoal e... Bem, vigente, né, no caso. Eu estou vendo muito vídeo de NFT. Me vinculei assim. Porque é... Horas e horas gastas nisso. NFT e caiu por quê? Caiu, para além do NFT, para a expectativa de mercado. Expectativa de inflação de moedas, de valoração e movimentos de... Enfim, de crença, de investimento em relação a criptomoedas das mais diversas. Eu já me fodi nisso já. Porque eu fui... Eu comecei, eu fiz um vídeo faz tempo já aqui, falando sobre a febre do Hugo. E eu já comecei a perder, no meu dia a dia, esse é um relato pessoal, no meu dia a dia, o meu tempo gasto com os meus hobbies egoístas, começaram a perder o tempo. Eu fui percebendo que eu estava vendo menos anime e preso a mais jogo. Jogo no sentido, eu tentei controlar, tentei fazer um meia-culpa ali, de fazer um negócio mais elaborado. Até certo ponto eu controlei. Aí piorou, por quê? Porque foi para os vídeos e para o vínculo de mercado, para a expectativa de glamour. Glamour do quê? A boa e velha tolice da dignidade na existência. Que é humanitária. Então você acaba vinculando-se à expectativa de que você pode ter um sonho de liberdade. Um sonho de autonomia. Um sonho de... De perder o medo, a ansiedade do dia a dia. Porque você é uma pessoa que tem medo e ansiedade. Eu sou uma pessoa isolada. Eu sou uma pessoa que não consegue se relacionar com as pessoas que têm os mesmos interesses. Mas eu me vinculo a elas pela empatia passiva. Pela... Pela influência passiva. Elas me influenciam. Se ela gosta de um anime. E eu acho que a pessoa tem algumas opiniões razoáveis. Eu posso vir a gostar do anime. Ou posso assistir o anime simplesmente por influência da pessoa. E eu já tenho uma predisposição a ter uma expectativa positiva do anime. Mesmo que ele não seja o meu gosto. Porque o meu gosto é um gosto que eu adquiri na relação. Então ele não era meu, propriamente dito. Ele é um gosto inserido, artificial dentro de mim. Que acaba se tornando a minha própria identidade. E aí sim é o meu próprio gosto. E a mesma coisa com essas coisas que eu estou fazendo aqui. De ver muito vídeo. De emergir num cenário. Esse cenário começar a me preencher. Por expectativas e visões de mundo. Ao preenchimento de carências afetivas. Carências emotivas. Carências existenciais. Às vezes materiais. Isso se torna uma ilusão e um sonho dentro de você. E isso é uma influência passiva. É uma influência que não foi feita diretamente. Porque essas pessoas nem me conhecem. Essas pessoas vivem no seu próprio mundo. Na sua própria fé. Na sua própria expectativa de realidade. E isso vai também influenciar elas. E compor a identidade delas. E está compondo a minha identidade atual. Então eu estou percebendo a minha identidade atual. individual. Refletindo é claro. Tentando ser crítico. Como eu estou fazendo aqui. Nesse vídeo. Está percebendo a minha identidade individual. Se transformar em. E eu estou negando isso agora. Mas eu estou analisando ela. Para conseguir ter um critério. De base. Critério de pensamento. Sobre essa. Esse fato que está acontecendo nesse instante. Nesse momento. Nesses dias. Então eu estou percebendo que a minha. A minha ansiedade. As minhas. As minhas. Decisões. Decisões reais mesmo. Materiais. O meu modo de pensar. A minha expectativa. A minha auto alienação. Está sendo conduzida. Em direção a uma. Esperança. Que eu estou anulando ela agora. E anulando ela no processo também. Eu estava anulando antes. De eu gastar coisas. Ou investir coisas. Ou jogar coisas fora. Simplesmente para jogar. Tentar anular essas coisas que estou jogando fora. Ignorando o peso valorativo existencial que elas têm. Como o dinheiro. Ignorar que aquilo é dinheiro. Falar que aquilo ali não existe. E pouco. Pouca coisa. Porque eu sou pobre. Mas pouca coisa. Jogar aquilo no limbo. Para esperar que a cultura coletiva. Da qual eu estou me vinculando. E do grupo ao qual eu estou. Não estou entrando dentro do grupo. Porque eu não dialogo com eles. Eu não tenho amigos. Mas eu estou sendo influenciado. E pegando digamos. O efeito colateral dessa influência. Qual é o efeito colateral? O efeito colateral é que se eu tomar as mesmas ações. E os mesmos comportamentos. Eu vou ter consequências parecidas. Mesmo que eu não esteja desvinculado da convivência com o grupo. Isso é interessante. Por exemplo. Eu sou otaku. Beleza. Otaku é um dos exemplos. Eu tenho vários amigos otaku. O ponto é. Eles gostam de anime. Eu vejo os animes que eles veem. Junto a eles. Mas separado deles. Eu estou no grupo no sentido de que eu estou dialogando com a mesma linguagem. Mas eu não estou dentro do mesmo diálogo no sentido de que eles não me conhecem. Porque eles não sabem o que eu estou fazendo. Não estou dialogando diretamente. Não tem um efeito direto no sentido causal. Sabe? É uma causalidade oculta. É uma causalidade. É. Digamos. É. Sei lá. Mágica. Bizarra as palavras. É. Usei ela de maneira aleatória. Mas o ponto é. Quando eu estou sendo influenciado por esse tipo de pessoa. E estou desvinculado do grupo. Mas eu efetivando as mesmas ações que o grupo. Como ver anime. Ou como gostar de uma música. Ou como no caso. Ter uma expectativa. Uma esperança. Em relação a uma realidade vazia financeira. De lucro. De dignidade. E de segurança. Estabilidade. E ausência de medo. E o pavor. Do dia seguinte. Que eu estou numa situação. Frágil emocionalmente. Percebo isso. Eu estou numa espécie limbo. Assim. Onde eu não sei. Se eu vou ter emprego. No mês seguinte. Por causa da minha situação. De categoria O. E o sistema está meio bagunçado ali. Eu não sei. Se tem aula atribuída ou não. Eles jogaram umas coisas estranhas. Eu acho que eu não vou ter. Eu não sei. Eu estou na dúvida. E isso está me deixando. É. Frágil. Entre outras coisas. Entre outras decisões. Que eu estou tomando também. E voltando. Então. Eu peguei essa influência passiva. Estou me aderindo a ela. E transformando as minhas ações. E essa influência passiva. Por mais que eu esteja desvinculado das ações. Junto à relação humana. Junto à proximidade afetiva humana. As consequências são as mesmas. As consequências são os meus comportamentos efetivados. E os resultados que esses comportamentos efetivados geram de retorno. Se você é otaku. Mesmo que eu esteja desvinculado do grupo de otaku. Seja solitário. Depressivo. Melancólico. Essas coisas básicas. Você está reproduzindo esse comportamento. Se você tem um comportamento de fé religiosa. Ah. Eu sou. Eu gosto de astrologia. Mas eu gosto porque eu estou lendo textos de astrologia. Quem fez os textos de astrologia? Você não conhece a pessoa. Você não é amigo da pessoa. Você não tem vínculo afetivo. Não é considerado nada. Sim. Você é invisível. Você é um número. Um caractere. Uma incógnita na vida do indivíduo. Que fez alguma coisa em relação a astrologia. Só que você se vinculou à ideia. À ideologia. Ao conhecimento. À ética. À vivência cultural daquele cenário. E você é influenciado pelo cenário. E aquilo faz com que você tenha crenças e ações possíveis ou ativas. No seu dia a dia. Em relação a propagação dessa crença. Que é a propagação da astrologia no caso. E se você está em relações afetivas. Relacionais. Relações afetivas e amizade. Entre pares. Entre semelhantes. E você está propagando essa identidade de influência passiva ou ativa. Ativa no sentido de você defender. Passiva no sentido de você apenas manifestar uma visão de mundo. Uma crença sobre o mundo. Uma verdade sobre o mundo. Junta relações familiares ou de amizade. Você vai ter ali um cabo de guerra. Certas pessoas vinculadas a você com carisma. Que tem empatia por você. E veem em você alguém digno. Vão também ser influenciados. Se você for uma influenciativa. Você vai tentar coagi-las a acreditar na mesma coisa. Se você for apenas passiva. Você vai ser apenas um exemplo. Se você for muito reconhecido e muito respeitado. O seu exemplo vai dignificar naquele indivíduo que te respeita. Uma mudança de visão de mundo. Mudança de visão de mundo. Que pode vir a tornar. Com que ele também acredite em astrologia. Nesse caso. Nesse ponto específico. Então ele tem uma crença em comum. Uma cultura aderida. Nesse ponto específico. Ou se ele não tiver tanta empatia por você. Ou tiver empatia por outros tipos de pessoa. Por exemplo. Você gosta de astrologia. Seu melhor amigo. Não necessariamente. Só que seu melhor amigo. Ele gosta de ciência. Ele gosta de ciência radical. Sem ser tipo física. Química. Ele é ateu. Ele é descrente. Só que ele está mais vinculado afetivamente. Empaticamente. A pessoas. Ou a sistemas de informação. Relacionados a esse tipo de viés de mundo. Ou seja. De ciência. Ateísmo. De física. Biologia. Química. E blá blá blá. Do que astrologia. Embora ele adore você. Ele tem um bloqueio. Para se vincular. A empatia. Da influência passiva. Que você transmitiria para ele. Se ele não tivesse esse bloqueio. Se ele tivesse aberto. A também. Acreditar. E a defender. E a. Sintonizar com a astrologia. Com a sua ideologia. Então tem isso. Ponto é. São infinitos estímulos. De grupos sociais. Diversos. De vários grupos sociais. De. Tendências culturais. Intelectuais. Morais. Das mais diversas. Compondo. A sua individualidade. E você. Se vinculando. A novas individualidades. E novas. Influências. Passivas. Ou ativas. Normalmente. Passivas. Porque você não. Será que está próximo. As pessoas. A quem. Está te influenciando. Pode ser um astro. Pode ser um ídolo. Pode ser um youtuber. Pode ser um matemático. Um filósofo. Pode ser uma. Situação acadêmica. De você estar formado na área. Pode ser uma situação profissional. De você estar trabalhando na área. Então tem tudo isso. Isso é o que? Engenharia social. Engenharia social na veia. Você se moldando como individualidade. Como pluralidade. Sem identidade fixa. Porque a sua identidade é sempre multável. Se condicionando a acreditar que você tem uma identidade. Através das relações. Além de condicionando a acreditar. Você de fato manifesta essa identidade. Para além da crença. Que é as suas ações no mundo. Essa manifestação da identidade. É a sua identidade. É o seu ego. É a sua propagação de existência. Essa propagação de existência. Mas é devido às influências ativas e passivas do contexto. E é isso que eu estou dizendo. A moral do vídeo é. Entende aonde você está vinculado. A um canal de Youtube. A uma cultura escolar. De amigos. Skate. Metal. Hardcore. Heavy Metal. RPG. Otaku. No caso eu também. Ou uma cultura de crenças políticas. As mais diversas. Religiosas. As mais diversas. Ou acadêmicas. As mais diversas. Você começa a se entender. Aonde você vai moldando essas fronteiras de identidade. E aonde a sua identidade vai se tornando reincidente. De você vai propagar essa identidade para as outras pessoas. E é isso que existe a questão. Eu sou um canal de Youtube aqui. Um. Indivíduo. Entre aspas. Material. Propagando ideias. E as pessoas podem vir a ouvir isso aqui. E podem ser influenciadas. No sentido de que. Ah que legal. Vou empatizar com esse raciocínio. Com essa elaboração intelectual. E vou analisar a minha própria constituição. De influências passivas. Você acabou de ser influenciado passivamente. Ou ativamente. Se você quiser. Ativamente. No sentido de que você aderiu a uma reflexão. Aderiu ao modo de pensamento. Aderiu a uma visão de mundo. E acabou de vincular essa visão de mundo. Com uma ferramenta para você agir. Pensando sobre o mundo com essa ferramenta. E através dessa ferramenta. Para depurar um processo. Que vai dar um resultado. E esse resultado vai ser tendencioso. Porque você acabou de aderir. A um método de pensamento. Isso é. Como se criar um intelecto. Entende? Isso é engenharia psicológica pura. Engenharia social e psicológica. Isso é divertido. Só que isso é doloroso. Porque se você entende que é vazio o processo. Que o processo é mecânico. Ele é totalmente instrumental. Que a sua identidade. Ela não tem lastro. Não tem território. Não tem densidade. Unívoca. Ela não é essencial. Ela não tem. Caráter. Eterno. Absoluto. Ela tem apenas uma transitoriedade. Relativo a sociedade. A cultura. E a sua vida biológica. Pode dizer assim. Então você não se vê como identidade. Não se vê como indivíduo. Isso é complicado. Entende? E não sincronize. Ou. Pode sincronizar. Mas sincronize de maneira crítica. Porque. O ponto aqui é isso. É a elaboração. Dessa reflexão. Social. Psicológica. Aplicada. Na constituição da sua identidade. Como indivíduo pleno. Na sociedade. Na existência. E é isso. A moral da história. É só essa. É só uma elaboração. Tanto. Não é abstrato isso aqui. Isso aqui é prático mesmo. Por isso que é o OCP. Só que. Véio do céu. Eu tô dizendo isso aqui. Com uma reflexão constante. Porque eu tô num puta de um bug emocional. Porque eu tô vendo a minha. As minhas ações sendo guiadas. E eu tô agindo em direção a certas. Super certas carências. Super certas necessidades. Certas expectativas de medo e pavor. Eu tô analisando isso aqui. E tô jogando isso aqui. Em voz alta. Em voz alta. Porque eu queria fazer. Essa reflexão. Agora. Isso também é uma reflexão coletiva. Porque se alguém ouvir. É coletiva. Se ninguém ouvir. É simplesmente uma reflexão. Com comigo mesmo. É isso. Esse foi o vídeo do OCP. Falando de influência passiva. E refletindo sobre a influência passiva. Na minha condição. De indivíduo sendo afetado pelo mundo. E aderindo a tendências. Expectativas em relação ao próprio mundo. E aos fluxos de manada. De comando. De ações. Relativo aos comportamentos. Coletivos. Que podem ou não. Me gerar também. Recursos. Ou lucros. Ou digamos. Identidade. Devido ao comportamento cultural. Comportamento cultural. E a crença cultural. Que podem. Por exemplo. Se eu investir 10 reais. Em um lugar. E todo mundo. Fizer. Coletivamente. Mundialmente. Esse dinheiro. Inflacionar. Esses 10 reais. Podem virar 100. No sentido de investimento. Em criptomoedas. É isso. Lógico que é essa. E essa é a minha engenharia. Psicológica. Autoanalítica. Desse momento. Em específico. Pontual. Específico e pontual. Porque aconteceu. E é isso. Bem. Esse aqui. Foi o vídeo de influência passiva. Não tem muito mais o que falar. Obrigado por me ouvirem. Quem me ouviu. e. E é isso. Porque as pessoas brigadão. E até mais. Falou-se. Tchau. Tchau.